Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse esse amor por um dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido em chocação. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas o beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, teu cantor, chora manso, bem baixinho, desse choro falando de amor. Quando passas tão bonita, nessa rua banhada de sol, minha alma cega e aflita, eu me esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração, que eu guardei este segredo, escondido em chocação. Lá no fundo do meu coração